Conheça cinco pontos positivos da reforma trabalhista. A nova lei trabalhista deve reduzir o custo da contratação para quem emprega. Isso vai incentivar o emprego formal, ou seja, com carteira assinada, impulsionando assim a economia. Os principais benefícios dos trabalhadores ficaram intactos. Coisas como limite da jornada semanal, férias anuais, seguro-desemprego, décimo terceiro e licença-maternidade permanecem sem alteração nenhuma. O fim da contribuição sindical. Os sindicatos, essas casas vans pirescas que hoje dragam 4 bilhões de reais por ano da economia, não terão mais essa fonte de recursos. Se quiserem continuar atuando, terão de soar bastante para convencer sua clientela de que adicionam algum valor com o seu serviço prestado. Resta saber qual serviço eles prestam, né? A regularização do home office. As regras poderão ser discutidas e acordadas entre empregador e funcionário. Antes não havia nenhuma regulamentação, o que faz com que a empresa inibisse esse tipo de atividade. As ações trabalhistas devem diminuir. Consta que hoje em dia 98% das ações trabalhistas do mundo estão aqui no Brasil. A diminuição dessas ações será uma razão a mais para as empresas aumentarem seus quadros de funcionários. Essa foi uma grande vitória do governo Temer. Aliás, a perseguição a ele se deve em grande parte às reformas, sendo a trabalhista uma das principais, pois os partidos de esquerda sigavam de terem feito essas conquistas. E aí Vamos lá.